O que é isso, filho? Gelo. O que mais precisa na brincadeira? Que a Tia Paulinha ensinou. Isso, isso, isso. E como chamam essas coisas? Você lembra? Não. Não? Isso é uma cera. Isso é uma cera. Tá. E o que tá na sua mão? Como chama? Uma colher. Uma colher. E o que tá aqui? Como chama esse azul? Verde? Um pote. Um pote. E esse daqui redondo? Um pote. Esse não é uma bacia? Um pote. E esse aqui quadrado? Gelos. Gelos. E esse atrás dos gelos quadrados? Como chama? Que a colher tá dentro dele? Gelos. Gelos? Tá bom. Vamos lá. Mãe, a Cora me diz que é para esse gelo. É quebrar os gelos? Que falava? O que a gente tem que fazer com os gelos? Ah, tem que quebrar as escritões aí. Tem. Tem. Vamos lá. O que você está fazendo? Picar no selo e pôr. Mas qual é a brincadeira que a gente vai fazer? Pegar peixe. Pegar peixe, né? Quem que ensinou? Quem que ensinou para você? Sim. Como é que você vai comer? Eu vou comer. E por que você vai comer quando você vai comer? Você vai comer? O que você vai comer? Não, vai em pote. Onde? Dois. É assim. Ah, é assim. Olha, aqui fora do gelo, como está perto do ar e está mais quente, ele fica transparente. E lá no meio está muito gelado. Aí fica branco, igual a neve. Você não brincou na neve essa semana, imaginária? Que cor que era a neve? Não. Então, está muito gelado aí no meio. Mas se você quebrar o gelo, a gente não vai conseguir pescar ele. Mãe, eu estou aqui para manter o gelo, não tem calete. Não? Você pode quebrar um só. Não quebra todos, tá bom? Você perca-se. Começou. Mas vamos? Vamos. Me mostra como é que eu já faço, que eu não sei. Não entendi direito o que a Tia Paulinha falou. Ensina. Eu sou esse. Tá, e como que é? Me ensina como tem que fazer. Vai. Tá congelante. Tá congelante, filho? Me peca. Ah. Vai ganhar um pedaço felo. Uau, que prêmio legal. Vamos. Mamãe, esse vai ser o prêmio. Esse vai ser o prêmio? Sim. Ah, mas não vai derreter o prêmio? Não. Não? Então vamos ver se o prêmio vai derreter, então. É isso. E não está derretendo? Não. Como que derrete depois? Quando põe água, ele vai derreter. Ah, quando põe água, ele derrete. Sim. Mas o gelo é água? O gelo, o que o gelo é? Ó, ele está um pouquinho derretendo. Está um pouco derretendo? E ele vira o quê? Água. Água. Ele fica líquido, né, filho? Sim. Não está derretendo. E se põe no congelador, o que acontece depois? Ele fica gelo. Fica gelo, né? Vamos. Tem que pôr tudo de novo aqui? Sim. Ah, mas se você perdesse, a gente nem terminou como você perdeu. Vamos. Vamos fazer novo. Vai. Vai. Vai, mamãe. Você está muito rápido, filho. Hã? Você está muito rápido. Vai. Mamãe, vai. 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 Eu comei tanto. Você comeu muito? Sim. Tem que comer, né? A gente fica rápido, fica forte. Eu ganhei. Uau. Quantos tem aí? Vamos contar. Vai. Vamos contar quantos tem aí. Não. Vamos contar devagar. Vai. Um por vez. Vai. 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 Depois do um, vem o? Dois. 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 O quê? Que número vem depois do dois? Dez. Três. E depois vem o? Quatro. Quatro. E depois vem o? Cinco. Cinco. Depois vem o? Ai, eu tomei como. Não sei. Depois do cinco, vem o? Não sei. Seis. Seis. Depois vem? Um. Sete. Sete. Pega assim, ó. Sete. E depois do sete? Depois do sete, vem o? Eu tomei como. Ah. Difícil concentrar em duas coisas, né, filha? Não, mas tem um espinho. Ah. E depois do sete, vem qual? Dois. Sete. Oito. Você não tá conseguindo lembrar dos números hoje? Falei. Depois do oito, vem o? Mamãe, esse é o outro. Ah, esse é oito? Eu acho que o outro dá oito. Oito. Tá. E qual vem depois do oito? Esse. O que é o? O? O. No. No. V. Você tá concentrado no gelo, né, Pichuco? Sorvete de que sabor, senhor? Não. Sorvete. O quê? Sorvete. Mas é sorvete do quê que tem aí, senhor? É sorvete que tem. Do quê? Todas as cores. Todas as cores. E quais sabores? Morango. É. Sorvete, azul e pote. Ah, morango e cinza? Azul? Pote. Pote? Sim. Ah, é realmente, pode ser essas categorias mesmo. Sabe qual é o sabor do azul? Tutti frutti. Tutti frutti? Sim. Sabe o que é tutti frutti? Não. São todas as frutas. Sabe o que a mamãe achava quando era criança? Não. Que tutti frutti era o nome de uma fruta. Mas a mamãe descobriu só depois, quando a mamãe cresceu, que tutti frutti quer dizer muitas frutas. Tudo misturado. Sabia? Você gostou da minha história? Mamãe. Oi. Qual você quer, Sorvete? De groselha. Mamãe, groselha não tem groselha. Não tem groselha? De kiwi. Eu também não tenho kiwi. Não tem de kiwi? De tangerina. Kiwi é comida. Ah, mas kiwi também tem sorvete de kiwi. E de... Pepino. Sim. Pepino tem? Sim. Tem sorvete de pepino. Sim. Leca. E agora? Eu tenho sorvete de pepino. Você adora bebida de pepino? Leca. Esse gelo tá um pouco sujo, eu acho. Que essa bacia não tava tão limpa, filho. Hum? Esse gelo tá um pouco sujo, porque a bacia não tava tão limpa. Você tem certeza que você vai se contaminar com esses... Esses... O que você quer? Eu não vou comer nenhum desse gelo aí, não. É sorvete. Ele vem de sorvete. Tá, eu quero um sorvete de damasco. Maco? Não tem maco. Não? E de abacaxi, tem? Sim. Tem abacaxi? Sim. Então tá bom. O que que tá acontecendo com o gelo? Eu não sei. Mas tá virando o quê? Gelo. Mas tá virando o quê agora embaixo? Gelo. Ah, uma garrafa pra eu tomar e outra pra você brincar com o gelo, é isso? Sim. Mãe, eu não vou brincar certo. O que que você vai fazer? Eu vou pôr, pra cancelar, você vai brincar um cancelante. Eu vou brincar, tentar e eu vou pôr. Tem de tudo, vai lá, me explica, que eu não entendi nada direito. Eu ponho, eu vou pôr um pouquinho ali, vou mexer, e vou colocar o gelo. Fica com o mesmo motivo, eu vou ir assim, a água, e eu consigo, eu pego, Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Eu vou ficar bem quente. O que você está fazendo, filho? Eu vou pôr no ar e eu vou pegar assim. O que está acontecendo com o gelo? Vai ficar bem grande. O gelo vai ficar bem grande? Ou vai ficar com muita água? O gelo vai ficar bem grande. Está acontecendo com o gelo, meu amor? Está ficando pequeno. Está ficando pequeno? Ele está derretendo, não é, filho? Não. Não, ele está sendo grande. Ah, você ainda acha que vai congelar tudo? Sim. Você está achando que toda a água vai ficar congelada? Sim. Hum. Vamos ver então o que vai acontecer. Vamos ver, vamos esperar. A água está quente ou está fria? Está fria. Está fria? Sim. Você acha? Põe a mão. Está tudo bem. Está fria? Está fria, filho? Sim. Você quer pôr na mão? Quero. Por que eu preciso segurar seus pés? Eu vou pegar a minha colher. O que você está fazendo, senhor? Eu vou segurar a minha perna. Eu vou segurar a mão. Ah, que eu tenho que segurar a sua perna. Ah, e aí? Por que tudo isso? Você precisa pegar a colher. Você está... Por que eu estou te segurando? Me explica. Porque eu estou a colher. Ah, mas você precisa pegar a colher assim? Minha? Assim, ó. Então, eu vou pegar a colher.